Música e medicina, essas são palavras importantes na vida de Pedro Henrique, o jovem que mora no bairro Lagoa Salgada, em Feira de Santana, desde pequeno sonha em ser médico. Eu até tinha medo de ser só um sonho de criança, mas quando eu estava no ensino médio, o meu colégio fez uma excursão para uma faculdade e ao entrar na sala de medicina, eu tive certeza que eu queria, porque ao olhar tudo que tinha lá, eu me senti muito curioso para saber, para aprender mais e aí eu tive certeza que eu queria medicina. Durante dois anos, Pedro adotou uma rotina diária de oito horas de estudo, mas durante esse período, ele enfrentou grandes desafios. Foi no ano da pandemia, eu estava fazendo o terceiro ano e aí eu comecei estudando, eu estudava de manhã e comecei de tarde, umas quatro horas, só que aí a pandemia parou, o colégio, e aí eu também necessitava estudar mais, porque para a medicina tem que ser muito estudo. Um dos desafios foi os assuntos e um outro problema foi a ansiedade, né, com a expectativa de ter que tirar uma nota muito alta, de ter que estudar muito. Os pais de Pedro sempre apoiaram e motivaram o filho. Mesmo sabendo das dificuldades, mas a gente motivava e não acreditava 100% que ele ia focar até os dias atuais, entendeu? Mas focou e a gente sempre motivava. Me sinto realizada por ter conseguido motivar, incentivar e orientar eles a correr atrás dos seus objetivos, a correr atrás dos seus sonhos, através do estudo. Durante o seu percurso para realizar o sonho, além da ajuda dos pais, Pedro teve o apoio importante do melhor amigo. Eu consegui dar algumas dicas para ele, mas tudo precisou de uma coisa principal, do esforço dele. Ele foi e continua sendo bastante esforçado e é isso que eu admiro bastante nele. Então, sem o esforço dele, nada disso seria possível. Ele me ajudou no primeiro ano, nesse de 2020, ele me ajudou. Ele corrigia várias redações, eu perdoe ele muito. Ele também me emprestou muitos livros. Com a rotina pesada de estudos, Pedro Henrique encontrou na música momentos de descontração. Eu tocava e cantava para me distrair. A música ajuda muito a gente a se acalmar, a expressar o que a gente está sentindo nos momentos de ansiedade mesmo. Foi muito útil. O resultado de todo o esforço. Pedro foi aprovado em terceiro lugar no curso de medicina da Uefes. Eu fui o primeiro a ver, mas eu não sabia que eu tinha sido o primeiro a ver. Então, comuniquei logo à mãe para ter certeza que eles já tinham ouvido, porque eu não vi eles postarem nada ainda. Aí a mãe dele reagiu com muita emoção. Eu estava no trabalho no momento. E eu me lembro que eu não podia gritar, porque eu trabalho com recém-nascido. E no exato momento, eu estava com um recém-nascido. Então, assim, eu segurei a emoção. Eu me lembro que a única coisa que eu fiz foi chorar, né? Segurei a emoção. Cheguei até a passar mal de tanta emoção. E assim, gente, foi motivo de muita, muita, muita alegria. Fazendo o Enem, eu achei que eu ia tirar uma nota abaixo. Eu sabia que ia ser boa, mas eu achei que não ia ser suficiente. Mas quando eu vi que a nota era suficiente, eu fiquei muito feliz, muito mesmo. As aulas dele só iniciam no segundo semestre de 2022. Agora, o jovem está contando os dias para essa nova etapa. Estou muito animado para isso, para conseguir estudar logo e aprender mais sobre essa profissão. Também estou aproveitando esse tempo, como minhas aulas vão começar no segundo período, no segundo semestre. Eu estou aproveitando esse tempo para descansar, porque vai ser muito corrido. Mas eu também estou muito animado para que comece. Pois tu, eterno Pai, o perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí